Música Santa delante, bótate delante Música Jesús el anja de mi fe Jesús el anja de mi fe Él es escudo de mi vida A él ensalzo con amor Jesús el anja de mi fe Jesús el anja de mi fe Él es escudo de mi vida A él ensalzo con amor Pues ya mis culpas él borró Pues ya mis culpas él borró Ahora canto con amor Ahora canto con amor Pues ya mis culpas él borró Pues ya mis culpas él borró Ahora canto con amor Ahora canto con amor Música Música E assim o homem Quem vive Cosa, dança e lante E assim o homem Jesus é o anclado de minha fé Ele é o escudo de minha vida A Ele é o salto com amor Jesus é o anclado de minha fé Jesus é o anclado de minha fé Ele é o escudo de minha vida A Ele é o salto com amor Pois já mis culpas ele borrou Pois já mis culpas ele borrou Pois já mis culpas ele borrou Agora canto com amor Agora canto com amor A Ele é o salto 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 com amor Pois já mis culpas ele borrou Pois já mis culpas ele borrou Agora canto com amor Agora canto com amor Agora canto com amor Agora canto com amor Agora canto com amor